Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Seguimos as comemorações. Aqui é parabéns, é bolo. Posso comer? Uma semana inteira. E hoje tivemos um bolo em conjunto no café da manhã. Bolo para dois aniversariantes. Um que já fez e uma que já fez. Eu fazendo aniversário primeiro só para... Porque se a Melinda fizesse seis anos primeiro, eu não ia ter uma chance de ser gêmeos. É verdade, é isso. É só fazer amanhã uma menininha que vai fazer seis anos, seis anos. Primeiro aniversariante. É, você faz primeiro, mas a Melinda nasceu primeiro, né? Que estranho, né? Vamos explicar isso? Ah, acho que eles estão fazendo isso que você faz aniversário primeiro. Exatamente. Para vocês terem a chance de serem gêmeos durante um período. Vamos explicar? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Bastidores, bastidores do pipoca. Pipoca. Thaís agora, olha, vai colocar uma roupa. É surpresa, não conta. É surpresa, não. Não, não é a pauta. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Mas pensa no tanto que é divertido. Muito divertido. Vocês vão amar. Eu estava vindo o camarinha errado. Pronto. Deu certo. Bora. Alegria. Muito divertido. Muito, muito. Estou muito feliz. Não, dava para vir fazer duas semanas. Eu gostaria. Sou parceiro. E eu acho que o celular é errado. É, nós viemos com o camarinha errado. Mas a gente estava vindo também. Ah, é. Lá para lá. E aí, Catarina Thaís. Thaís Catarina. Está bonita, hein? E a máscara? Segurando a máscara. Não dá nem para ver quem está. Porque eu estou segurando a máscara assim. Para não atrapalhar a maquiagem. Perdão. Cheguei. Olha aqui. Estamos arrasando. Eu sei o que você perdeu, Catarina. Olha isso. Eu sei o que você perdeu. Olha a Petrucão. Isso que é um Petrucão. Olha aqui, olha. Petrucão e as Catá. As Catá. Estão lindezas demais, gente. Olha aqui. Lindeza. Moderna. Fashion Week é com a gente. Fashion Week é com a gente. Olha, um Petrucão de milhões. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.